Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart. No vídeo de hoje, a gente vai trazer DPI e sensibilidade máxima do Poco F4 GT, mano. Esse carinha aqui, que é um aparelho muito brabo, é o queridinho aqui do canal, mano. Será realmente incrível, conta com o processador Snapdragon 8G1, que é o mais potente da atualidade. Então a gente vai ativar a sensibilidade de DPI máxima dele e vamos ver como é o desempenho desse carinha aqui. Então já deixa o likeção no vídeo, inscreve-se no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E galera, a gente está quase batendo 800 mil inscritos. Então vem fazer parte da família TexelSmart, que aqui a gente traz muito conteúdo diferenciado para você. Análise, review, unboxing, teste de jogos, comparativos, muita coisa bacana. Então se inscreve aí e compartilha com todo mundo. Vamos ativar a sensibilidade de DPI máxima aqui do Poco F4 GT. Sobre o telefone, versão da MIUI, não é necessário, você já é um desenvolvedor. Então ativei as opções do desenvolvedor, vamos lá. Galera, vai ser a primeira vez que eu estou mexendo aqui na DPI desse carinha aqui. Está ativando, na verdade, a sensibilidade máxima. Opções do desenvolvedor e vamos lá, mano. Vamos ver aqui qual a DPI máxima desse carinha aqui. Ó, 392, ainda não mexi na sensibilidade máxima dele. Então vamos lá, mano. Vou colocar aqui 2 mil, vamos ver se pega 2 mil. Vou colocar 2 mil, vamos ver. Ih, mano, será que foi 2 mil, mano? Não estou nem conseguindo ver onde está. 2 mil, 2 mil, 2 mil? Não, mano, acho que não é 2 mil não. Vou tentar focar para vocês. Não foi 2 mil, mano. Foi. Deixa eu ver aqui, até eu estou perdendo o foco aqui. Ó, galerinha, foi 1.440, velho. Quase não dá para vocês verem, ó. Deixa eu clicar aqui para vocês verem aqui, ó. 1.440 de DPI. Então vamos jogar daquele jeitão. Deixa o like aí e bora ver como é que está essa DPI sensibilidade máxima dessa lenda aqui, hein. Tamo junto, bora que bora. DPI máxima desse carinha aqui. Vamos lá ver como é que está, mano. Vou roubar aí um já. Vou passar a faca. Não vai nem eu dizer. Vou roubar outro. Vou roubar mais um. Tá, onde é o último? Vou escapar derrubar isso aí, meu parceiro. Vem um. Vou mais uma. Bora que bora. Galera, nós temos que pegar muito tamanho disso aqui ainda, mano. Porque, caraca, esse celular é muito fluido, velho. Muito fluido. Olha aí, ó. Estou falando que é fluido que só, mano. A sensibilidade da DM-500 está parada, pô. Na cara. O que foi que eu falei, pô? De DM-500? Eu vou jogar só de DM-500 a partir daqui. Vou jogar só de DM-500, mano. Vou jogar só de DM-500. Hum, sei se eu jogo só de DM-500, mano. Mano, não vou jogar só de DM-500, não. Vou jogar só de DM-500. Deixa nos comentários, galera. Se vocês querem uma partida só de DM-500. Deixa nos comentários aí. Se vocês quiserem uma partida só de DM-500, eu trago, mano. Mas eu vou tentar usar o máximo de DM-500 aqui também. Ah, vou ter que fazer a boa mesmo. Paz, tranquilo. Tomou na cara. Finalizei. Já vamos pra cima, filho. Trilhões. Isso aqui tá no chão já. Isso aí que tá na internet. Boa, time. Ganhamos, caramba. É nóis. Aquele jeitão, mano. Tô pegando a manha dessa sense, velho. Que sense. Que sensibilidade. Incrível. Opa, colou. Colou. Mano, DM-500 foi muito bom, velho. Entendeu aí, galera? É muito bom você dar a capa de DM-500 com essa DPI. Agora as outras armas estão pinando, mano. Tá ligado, filho? Receba, homem. Mano, tá muito alta essa sense, velho. Eu já vou aqui para a esquerda, mano. Tomou. Que arma que esse cara tava, ó. Ah, duas USP. Não, quero a DM-500. Dá. Ah, mas ficou bonito isso aqui, mano. Finalizei. Derrabei outro. Derraba mais um, vai. Não acredito. Derrabei ele. Ah, agora levanta o meu aqui de novo. Derrabei bem uns 50 aí, mano. Caraca. Que sense. Ah, meu parceiro. Pega aí. Três. Três. Bonito. Ah, mentira. Tô jogando sério. E aí, então esse foi o vídeo novo testando a sensibilidade de DPI máxima do Poco F4 GT. Mano, que aparelho com sensibilidade incrível, velho. Inacreditável. Realmente é muito brabo a sensibilidade do Poco F4 GT. Aparelho muito bom, tá? O desempenho dele é fenomenal. Ele consegue rodar mais de 90 FPS. Eu mostrei para vocês. Acho que no vídeo anterior dele, realmente é um aparelho sensacional, muito bom. A fluidez dele, cara, contribui demais para a sensibilidade ser insana. Eu não recomendo ficar mexendo na DPI máxima dele. Eu coloquei mesmo só por curiosidade. A DPI padrão dele já é muito boa. Eu consigo subir muito mais capa com a DPI normal do que com a DPI 1440. Por quê? Porque é muito rápido. Então fica muito difícil de controlar. Com a M500 é boa. É muito boa porque a M500 é uma arma de um tiro. Então você, puxando rápido aqui, você consegue acertar muito capa. Então quando você for jogar um X1 dos Cree ou algo do tipo, você põe 1440. Agora se for jogar um campeonato ou um camp de 4x4, melhor deixar a sensibilidade padrão, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezão no vídeo. Inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Ativa o sininho porque todo dia tem vídeo novo, tropa. Tamo junto demais. O link para você comprar o seu Poco F4 GT vai estar na descrição do vídeo. Tanto aqui no Brasil como onde eu comprei no meu, que foi no AliExpress. Então vai lá. Eu vou deixar na Amazon Brasil aqui mesmo no Brasil. E vou deixar o link do AliExpress que você pode importar da China, tá bom? Tamo junto demais. É nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, tropa. Fui!